Leia neste final de semana na Gazeta do Sul. Inscrições para o concurso público da Prefeitura de Santa Cruz do Sul abrem na semana que vem. No esporte, a projeção dos jogos da dupla Grenal e da dupla V-Cruz pelo Galchão e tudo sobre a estreia do Santa Cruz Corinthians na Copa Sul. Decoração de Páscoa enfeita às ruas e a Praça de Candelária a partir de segunda-feira. E uma matéria especial sobre o futuro dos cigarros. após as restrições aprovadas pela Anvisa. Leia estas e outras notícias no Jornal Impresso ou nas versões digitais da Gazeta do Sul.